Tentei fazer maneira a pena Passei o som a dois problemas Achei que eu era o bastante Mas não fui pra você Tentei ser o carro perfeito Eu fiz as forças do seu jeito Queria ser mais importante Mas não fui pra você Tentei o problema de isso Tentei o problema de isso Te faço, falo, melhor eu sorrir Falo em mais uma as suas mãos Não sei se por careço, por cada pessoa Só sei que eu senti amor Que pena, só eu senti amor Tudo que posso mostrar Mas não sei se por careço Eu juro que não sei Só sei que eu senti amor Que pena, só eu senti amor Só eu senti amor Tentei ser um cara perfeito Eu fiz as forças do seu jeito Queria ser mais importante Mas não fui pra você Tentei ser mais importante Tentei ser mais importante Tentei ser mais importante